Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então beleza, o vídeo de hoje gente é um vídeo ousado Como vocês podem ver, eu já estou usando com esse batom lindo E hoje eu vim mostrar pra vocês 14 cores de batons metalizados Que é a nova coleção da Vult, que é a coleção Let's Rock, tá? Que é uma coleção de batons em bala metalizados, gente Com cores incríveis, com cores super diferentes E que eu tenho certeza que vocês vão amar Então se vocês querem saber mais e conferir essas 14 cores lindas É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Música Bom, na verdade gente, são 16 cores A coleção Let's Rock, que é essa aqui, veio nessa caixinha Mas eu apenas recebi 14 cores Porque duas cores ainda não foram totalmente produzidas Ainda não está nas lojas pra vender Então em breve eu acredito que essas duas cores já venham E eu estou super ansiosa pra conferir Eu nunca tinha imaginado estar aqui gravando Mas eu achei tão linda, gente, tão lindo Que é aquilo, é super legal você mudar Você usar um pouquinho na sua vida, no seu dia a dia Fica uma coisa diferente, fica uma coisa nova E olha gente, como que cor mais linda Que cor mais vibrante Bom, então vamos lá, né gente A Vult então, como eu disse pra vocês Entrou nessa onda de metalizados Porque tá super em moda, tá super em alta Todo mundo tá usando É sapato, é esmalte, é roupa E é lógico, batom Tá na embalagenzinha tradicional da Vult, tá? Então não mudou a embalagem Então aqui você consegue ver a cor do batom Assim como aqui também, aqui em cima Eu peguei aqui um Esse aqui, olha, é um dourado, gente Olha que cor diferente São cores assim que usou muito Que foi muito tendência nos anos 80 e 90 E que hoje tá voltando com tudo Nas passarelas do mundo, né? Como se diz, Paris, Londres E tá chegando aqui no Brasil também, né? Porque o Brasil não pode ficar pra trás Lançaram esses batons em bala Que tem textura cremosa, acetinado Não tem, é... Não tem um... Nos lábios ela não fica Aquele batom cremoso grudando Escorrendo, sabe? E também não fica aquele batom mate Mas eu posso dizer que eu senti Que ele fica bem sequinho os lábios Fica bem à vontade Não senti nenhum desconforto Pelo contrário, gente É muito gostoso de aplicar Não tem segredo A bala dele não é ruim Não é dura, sabe? Na hora de aplicar E apenas uma ou duas camadas Você já tem a cor perfeita Até na primeira, gente Porque eles são muito pigmentados, ó Vou mostrar isso aqui pra vocês Olha isso aqui Fala a verdade Olha a pigmentação É que esse aqui é um dourado Eu não sei se é igual a luz Ó Mas eles são super pigmentados Tem um cheirinho gostoso E eu vou até mostrar pra vocês, ó Ele sim transfere Até porque, gente Ele é um batom em bala Ele não é 100% mate Como eu disse Então ele transfere um pouco Mas pode ver que é bem pouco Tem uma duração em torno de 3 horas 3 horas e meia Pelo que eu baseei usando No meu dia a dia Tá? Mas lógico Se você for comer alguma coisa Se você for beber alguma coisa Ele vai acabar saindo Vai Então você vai ter que ir lá Dar uma retocada Mas isso é comum com qualquer batom Mas, gente Ele dura super bem No sol, assim No dia a dia Na rua Tem um brilho Esses batons Fazem uma diferença Não tem como não ser notada, gente Acredita Você passa ele E vai na rua Assim, no sol Assim, sabe Na luz do dia mesmo Fica com um brilho Incrível Gente É sensacional Na luz do dia Fica muito lindo Muito lindo mesmo E são cores diferentes Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês Todas as cores As 14 cores Tá bom? Eu usando, né? Lógico Nos meus lábios Pra vocês verem Pra vocês verem como que fica Porque são cores diferentes São cores que às vezes Eu não sei se eu usaria No meu dia a dia Todas Mas eu usaria sim Pra gravar um vídeo Fazer uma foto Fazer algo diferente Porque usar e mudar É bom A gente precisa Então Confere aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Então é isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo foi mais pra mostrar, pra compartilhar um pouquinho com vocês Pra que vocês pudessem ver nos meus lábios Pra vocês terem uma ideia de como que fica O que a gente vê ainda é totalmente diferente Eu vou deixar um post no blog com mais informações Falando mais sobre essa coleção incrível da Vult, tá bom? E também vou deixar o link do site da Vult aqui embaixo Pra quem ainda não conhece, conhecer Porque além dessa coleção incrível, eles tem vários outros produtos Que olha, vale a pena vocês conhecerem Então se vocês gostaram, não esquece de dar o joinha de vocês, tá bom? Não esquece também de comentar aqui embaixo De deixar sua opinião, sugestão E de se inscrever também no canal se você ainda não é inscrito Porque toda semana tem vídeo novo, tem novidade, tem muita coisa bacana Um beijo meus amores e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!